Importante demais pra você ficar atento, porque acho que nunca a gente precisou tanto, né, na história recente do país, do mundo, falar sobre saúde mental, gente, sobre os cuidados com a nossa mente, com aquilo que a gente pensa, como a gente cuida, né, da nossa vida nesse aspecto também. Por isso, olha só, os Conselhos Federal e Regional de Psicologia comemoram este ano 60 anos da regulamentação da profissão. O que é regulamentação? Quando você define por lei as regras da profissão, o que precisa pra você ser um psicólogo ou uma psicóloga. E hoje serão homenageados em sessão solene na Assembleia Legislativa. Os psicólogos vão receber essa merecida homenagem. O Rio Grande do Norte, aí onde está o lado ruim dessa história, ainda forma poucos profissionais em instituições públicas, gente. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é a única que tem o curso de Psicologia. O Pedro Trindade vai trazer mais informações aqui sobre essa homenagem, sobre essas questões. A gente acompanha também alguns ganhos e perdas dos profissionais ao longo desses últimos anos, né, Pedro Trindade. Bom dia mais uma vez. Oi, Murilo. Bom dia novamente pra você, pra quem está nos acompanhando. Vamos debater esses pontos, até porque ele tem um impacto, uma relevância pra toda a sociedade. Por isso que eu estou acompanhado com a Ana Sandra, que é presidente do Conselho Federal de Psicologia, e também Diana Mou, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte. Obrigado pela participação das duas. Vou começar conversando com a Ana Sandra, que é presidente do Conselho Federal. Seja bem-vinda ao Bom Dia RN. Na prática, o que significa essa regulamentação? Qual o benefício dela pra sociedade? Importante saudar a todos com bom dia. Importante destacar que a psicologia existe no Brasil há bem mais tempo que 60 anos. Mas 60 anos é um marco importante, porque é o marco da regulamentação, do estabelecimento de uma lei, de uma normativa, que estabelece regras pra formação e pra atuação profissional. Então, desde 1962 no Brasil, a gente tem a psicologia instituída como uma prática, como uma ciência e como uma profissão, que tem contribuído ao longo das últimas décadas, de uma forma muito significativa com a sociedade brasileira. Então, acho que esse marco de 60 anos é muito importante. O reconhecimento, inclusive, nas sessões solenes, celebradas no Brasil inteiro, de reconhecimento da psicologia, da incidência dessa ciência, dessa profissão, pra sociedade. Dos benefícios que todo esse conhecimento que a psicologia traz pra toda a população brasileira. Acho que isso é algo, é um marco muito importante que a gente celebra nesse marco dos 60 anos. E o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte, onde estamos, foi fundado há 15 anos. Então, a gente vai conversar com a presidente pra entender quais foram os ganhos e perdas nesse período. Destacando aí a questão da formação, que a Ana acabou de pontuar. Aqui no Rio Grande do Norte, a única universidade pública que oferta o curso é o FRN. Então, quais são os outros pontos que precisam de atenção aqui no Estado? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos, todas e todas. Então, o Conselho aqui no Estado, ele está completando 15 anos, um marco importante pra gente também. Mas a gente já existia, enquanto Conselho, antes disso, junto com o Conselho da Paraíba. Então, há 15 anos a gente faz essa separação. E aí isso favorece com que a gente tenha uma incidência mais próxima. Porque aí a gente tem uma sede aqui no Rio Grande do Norte. Então, a gente consegue ter ações mais próximas e mais voltadas para a categoria e para a sociedade. Como você falou, a gente só tem uma universidade pública, mas no Estado, nós somos 12 instituições de ensino superior que ofertam cursos de psicologia. Então, nesses 15 anos, isso foi um ganho. Porque na hora que a gente tem uma maior oferta de cursos, a gente tem uma maior colocação de profissionais no mercado de trabalho. Isso possibilita que esses profissionais, eles possam, inclusive, atuar nas suas cidades de origem. Então, essa atual gestão do Conselho tem incidido muito na ida aos interiores. Então, a interiorização tem sido muito importante. Não somente para que o Conselho se coloque mais próximo dos profissionais, mas na hora que o Conselho chega numa cidade do interior, por exemplo, a gente está mostrando para aquele local a importância do profissional de psicologia, a atuação dele. E aí, a gente também está incidindo nos órgãos públicos para que o órgão público compreenda, incentive e valorize a colocação dos profissionais nesses espaços, dos profissionais de psicologia. Então, isso é um ganho no Conselho nesses 15 anos. No interior ou na capital, é comum ouvir relatos de pessoas falando que têm dificuldade em ter acesso ao serviço, ao atendimento psicológico, de forma gratuita, especialmente em unidades básicas de saúde ou em centros de referências. O que o Conselho, de modo nacional, que esse é um problema em todo o país, tem debatido junto ao poder público para garantir esse serviço à população? Acho que, ao longo desses últimos anos, o sistema Conselhos como um todo vem fazendo uma grande incidência para a inserção da psicologia nas políticas públicas. Hoje, a psicologia está inserida em todas as políticas públicas, seja de saúde, de educação, de segurança pública. Só para você ter uma ideia, a gente já tem aprovada recentemente uma lei nacional que obriga a presença de psicólogos e de serviço social nas escolas. Essa lei é um marco muito importante porque a presença desses profissionais nas escolas, elas podem trazer um benefício muito importante para a sociedade, para aquelas crianças que têm a presença de duas grandes profissões que têm uma incidência e que podem trabalhar de uma forma muito potente na promoção de saúde, na promoção de qualidade de vida desses espaços. Então, a gente tem a psicologia inserida em todas as políticas públicas e sempre incidindo para que a gente possa, cada vez mais, contar com a presença desse profissional para auxiliar a população, sobretudo nesse momento que a gente ainda vive um processo de pandemia e que a gente tem aí um alto índice de relatos e estatístico mesmo que comprova o maior adoecimento da população em decorrência também do impacto que a pandemia tem provocado na vida das pessoas. Sem dúvidas, teria sido ainda mais difícil se não existisse os psicólogos, a área da psicologia como um todo, para prestar assistência à população e é por isso que hoje na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte acontece uma solenidade justamente para reconhecer o trabalho desses profissionais. Isso. Hoje, na Assembleia Legislativa, às 9 horas, nós teremos uma sessão solene em homenagem aos 60 anos de regulamentação da psicologia no Brasil e de 15 anos do Conselho Regional de Psicologia aqui no Rio Grande do Norte. É um marco importante para que a gente possa celebrar, mas também valorizar, dar luz a esses profissionais que são profissionais que, desde o início da pandemia, estão na linha de frente, cuidando da população adoecida, cuidando dos familiares, cuidando da equipe de saúde também. Então, a gente precisa destacar isso. E aí, hoje, na Assembleia, a gente vai ter esse momento de celebração. Muito obrigado, Ana Mô, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte, e também Ana Sandra, presidente do Conselho Federal de Psicologia, pela participação aqui no Bom Dia RN, e eu aproveito o espaço para parabenizar todos os profissionais da psicologia, que, como a Ana apontou muito bem, foram importantíssimos no período da pandemia, prestando assistência à população, mas também aos profissionais, mas que ainda, no momento atual, continuam ajudando a população porque as consequências ainda permanecem. Os traumas continuam desse período tão difícil que faz parte da nossa história. Volto com você no estúdio, Murilo. Valeu, Pedro. Obrigado aí pelas informações e como é importante a gente falar sobre a, não só a importância, né, mas uma profissão que se tornou ainda mais essencial, né, Pedro? Como você colocou, a gente está vivendo, nos últimos anos, momentos ainda mais difíceis e como é necessário cuidar da saúde mental, como é necessário valorizar a profissão da psicologia também. Importante que se tenha aí, né, melhores condições, mais formação de profissionais, profissionais ainda mais capacitados, né? Valeu, Pedro. Obrigado aí pelas informações. Agradeça também aí o pessoal dos conselhos. Eu tenho o privilégio aqui de conhecer grandes profissionais da psicologia. Mandar um abraço aqui para a Ebi Belli, psicóloga também, amiga. Também a Cristina Han, logo mais, vai estar aqui com a gente falando sobre alguns aspectos da psicologia. Que bom, gente, a gente ter grandes profissionais nos atendendo, né, e informando a população sobre saúde mental. Olha só. Olha só. Olha só.